Vocês nunca foram pra uma manifestação e ficam todos assustados, né? Como vai? É os polícia com bala de borracha, caralho! Normal, toda semana tem um novo. Peraí... Batalha da Leste Jornal pra cá. Ei... Cinegrafista, tá tudo ok, tudo aparecendo da hora... Quem começa? Salvador... Não sei o que, caralho! Chega aí, vai começar, alguém puxa o brinco? Ei, rapaziada, dá uma atenção aí na final daquele modelo. Por favor, você é a final, gritem com força, por favor. Alguém puxa o brinco aí. Se vocês amam essa cultura como eu amo, essa cultura grita hippie! HIP! 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 Se vocês amam essa cultura como eu amo, essa cultura grita hippie! HIP! 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 Tinha que ser, né mano? Mas ele já vem abriu, o homem tá... O homem tá aberto, hein? O moleque te abriu, hein? O moleque te abriu, hein? Parece que a segurança necessária é uma criada. Aê, assim ó... Vai antes que os caras vêm. Pode passar. Aê, o apresentador falou que não faço polícia. Eu sou sagaz. O gordão é esse, mano, que já falou. Deixa meu filho em paz. Aê, porque... Tenho certeza de ser parente dele. Só olha a sua cara, olha a sua. E tá nem por ser nossa irmã. Não. Você tá ligado que eu não falho. Não é meu tio. É que da sua árvore genealógica eu acabo quebrando o seu galho. Nem te ajudo. Mas o Luan eu nem procuro. Você é feio demais, mano. Por isso que você é obscuro. Ele é obscuro, vou te dizer. E pelo visto, como você não vai arrumar ninguém, a árvore genealógica da sua família vai acabar em você. Não vai continuar. Não vai perpetuar. Porque você é um cara zoado e não sabe rimar. Lógico que não. Não acaba no parceiro porque ele tem irmão. Eu vou falar. O que é o crime é o crime. O que é que você é parente de polícia é você que é parente de GCM. Aê. Só que as ideias se atardam. Você fala de polícia. Na gaveta a sua decorada você guarda. E outra. E mano, agora demorou. É árvore genealógica. Você é tão gordo que você é a tia, a avó e o vô. A tia, a avó e o vô é sem diploma. Ele é gordão. Mas é na sua mente que eu faço nem vovó, mas eu faço uma zona. Você entende que eu chego. É improvisado nem Pelé. Mas se fosse de família. Nem preciso ter filha. Porque minhas aís estão conectadas pelo pé. Tá conectada pelo pé. Aí você dá um pause. Você é igualzinho os guardinha que vai trabalhar cheirado. Os GCM e o Any House. Aí. Mano. Sinceramente. Você nem sabe fazer futile pra mim. É um cara impotente. Mano. Esse trocadilho foi uma bosta. Por favor esquece. Pior que guarda é que hoje você venha sem RG. Então quer CPF. Mano. Vai vendo uma fita aí eu tenho consciência. Tio boi boi. Imagina a experiência. Delícia. Acabou. Primeiro Raulson Pênes. Vamos decidir. Parulho para G.A. e Apolo que começaram. Uou. Obrigado. Gordão e Luan que terminaram. Uou. Empataram. Agora vamos escolher a marcação. Parulho para G.A. e Apolo. Uou. Barulho para Luan e Gordão. Uou. Mãos para G.A. e Apolo. Uou. Mãos para G.A. e Apolo. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Mãos para Gordão e Luan. Gordão e Luan 1 a 0. E a Batalha da Leste agradeço por vocês terem arrastado a gente. Uou. Estamos no aguardo. É isso? Fala aqui pra mim. Se eu vou com Londória e ainda assiste a Dora. Não fala de árvore. Na sua quebrada cê não teve a vivência de subir nos pés de Amora. Mano. E aí eu falo aqui cês não dá trabalho. Bichê é do jeito que é. Vão falar que eu subi e quebrei o galho. Você é o futuro tipo piratas no Caribe. Tenta ir pro passado. Só que eu vou te explicar como que agora você lancha. Você acha que é o piratas no Caribe? Só porque no cabelo cê passa a prancha. Aí. E hoje eu te jogo nela. Cê vai pro tubarão. E olha que cê nem é da baixada. Eu baixei o seu livro porque cê é um fusão. Mas piratas do Caribe. O Luan rima que nem é flerte. É que cê é feio demais. Cê é o Johnny da Deep Web. Ou Johnny Depp. Ele falou de fruto e essa na levada. É que é na faca que eu arrancho esses bichinhos de goiaba. Não. Sabe por que rimar eu sei? Ele não é leitor do Dória. Cês não ia ganhar nem fazendo pacto com o retrato de Dorian Gray. Mano. Sinceramente. Cês nem sabem rimar porque é incompetente. Por isso na batalha cê pode mandar rima. Mas o Apollo vem só pra arrancar seus dentes. Realmente. Não tem o retrato de Dorian Gray. Mas pra ficar milionário você assinou o contato do Christian Gray. Entendeu? Mano. Eu falo aqui olhando pra sua face. Mas eu te meto golpe de jiu-jitsu. Então eu sou da família Grace. Eu não sou o Dória. E mando rima em breve. É porque com o jogo das palavras eu tô fazendo uma surubinha de leve. E outra. Você é ruim. Calma. Até porque eu esqueci mas você levou o livro. Nem é foto mais. O Luan faz aqui um retrato. Minimiza sua zima aí e deixa ela em 3x4. Mas você entende que o meu flow é improvisado. Se fosse foto vocês aqui já saiam enquadrados. Sério que cê deixa 3x4 uma foto do irmão? Pra tirar uma foto 3x4 é via satélite pro gordão. Aí vai tomar no cu seu animal. Porque é Dorian Gray's Anatomy. Daqui os dois só vai para o hospital. Barulho pra esse segundo round. Pessoas maravilhosas. Vamos decidir. Gordão e Luan. Uou. Apolo e GA. Uou. Gordão e Luan. Uou. Apolo e GA. Uou. Mãos para Gordão e Luan. Mãos para Apolo e GA. Muito bem. Vocês conseguirem empacar na mão. Vai se poder. Terceiro. 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 Mãos para Gordão e Luan. Mãos para Apolo e GA. Eu não tenho como ir para o terceiro porque o Gordão e Luan está ganhando de um a zero. É. Mas a plantinha é boa. Se empatar. Não. 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 Se a platéia tivesse, não teria empatado nas mãos. Alguém não botar mais pra eles, pelo amor de Deus. Vou tentar a última vez. Gritos para Polo e G.A. Gritos para Luan e Gordon. Gritos para Luan e G.A. Após já. Gritos para Luan e G.A. 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 Não existe empate. De mão, porra. Se você ganhar a primeira no truque, a segunda nela vai pra quem? Se você ganha o terceiro. Não, estou dando respeito. Eles já estão com poucos. Vocês voltam ao terceiro? Um e meio a meio. Mas a platinha não pode voltar no grito? Já foi. Já foi a mão e já foi no grito. Empatou no grito, puxou as mãos. Empatou nas mãos e já fez o grito ganhar. Alex tem que ir assim. Sim, por quê? Uma batalha vai contra a banda. Na mão mais uma vez. Pessoal, vem pra batalha. Olha lá. Dá uma olhada lá. Três fotos perdidos. Vai na mão mais uma vez. Três fotos perdidos. 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 Três fotos perdidos.